Chegamos aqui debaixo da ponte do Rio Negro, olha aqui, ó O pessoal tudinho veio com as suas famílias aqui, ó, tomar um banho E a gente veio aproveitar o lugar aqui, ó Aqui, ó, o pessoal vem com os seus carros, né, esse aqui É muito legal estar aqui, assim, com as suas famílias Olha aí, ó, o pessoal chegando aqui, ó Aqui você pode vir, fazer seu carro, roda, estacionar aqui, ó, o pessoal Tá vendo? Você pode vir tomar um banho A família? A família é só pedra aqui, ó Bacana, tô com um banho O outro lado é Manaus, olha Tá vendo? O outro lado é Manaus E desse lado é Irantuba Ponta Negra Ponta Negra O pessoal já vai embora, esse aí Estão indo É tomar um banho, ó É isso aí Muito legal Bacana Muito legal Obrigado Obrigado